Um estudo aponta o judiciário como o mais confiável entre os três poderes. A reportagem é de Rodrigo Viga. Das três esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário federal, esse último é aquele que gosta de mais prestígio de credibilidade junto à população brasileira. É o que mostra a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, divulgada aqui no Rio de Janeiro. O levantamento aponta que 52% dos entrevistados disseram confiar no poder judiciário, embora 44% tenham dito que não confiam. O restante preferiu não responder. Esse percentual é maior do que o verificado dos demais poderes, executivo e legislativo. No executivo, o grau de confiança e de credibilidade, segundo a pesquisa, atingiu 34% dos entrevistados. E o legislativo, alvo de muitas denúncias e acusações ao longo dos últimos anos, teve um percentual bem baixo. Apenas 19% dos entrevistados disseram que confiam no Congresso Nacional. Se compararmos esse grau de credibilidade do poder judiciário brasileiro em relação aos pares da América do Sul, o percentual está acima aqui no país. Mas, quando se olha para países desenvolvidos, segundo a pesquisa, a credibilidade está abaixo. Na França, por exemplo, 53% dizem confiar no seu poder judiciário. Na Grã-Bretanha, 62%. E nos Estados Unidos, quase 70%. Agora, há uma reclamação que é uníssona, uniforme, entre os usuários, vamos dizer assim, os clientes da justiça brasileira. A demora, a lentidão na tomada de decisão. Algumas medidas, segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Alfredo Salomão, já estão sendo tomadas e estudadas para descongestionar o ainda amoroso poder judiciário brasileiro. Prosseguirmos com a desjudicialização, utilizarmos soluções extrajudiciais, investirmos em gestão judicial, avaliando a nossa primeira pesquisa agora, depois que encerramos essa, a primeira pesquisa na sequência é inteligência artificial dentro do judiciário. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, que também atua no Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Alfredo Salomão, falou a Jovem Pan do Rio de Janeiro, Rodrigo Vilga.